Olá galera, eu sou a Mirela Almeida, repórter do canal Mirela Almeida Lucas. E hoje estou aqui tomando coragem para cortar meu cabelo e fazer ele virar black. Gente, estou muito nervosa, estou tremendo, estou ainda vendo o meu cortamento, acho que sim. Então vamos lá. Olha como ele está, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como ele vai ficar. Então vamos lá. Gente, a gente vai começar agora. Minha mãe está separando meu cabelo para a gente começar. Minha mãe está separando meu cabelo para a gente ficar Minha mãe também está separando meu cabelo para a gente começar. Minha mãe está separando o cabelo para a gente sinusold題. Não acabou? Mas é não, gente. Amor, gostou muito? Não. gente, eu só quero saber de quem foi a ideia de fazer isso, e também sei porque eu concordei gente, meu deus, porque eu fui cortar o cabelo, gente, acho que minha mãe já tirou, acho que caiu muito o cabelo no chão eu tava morrendo quase, de medo, eu fiquei muito nervosa meu irmão já botou a massagem no meu cabelo, e daqui a pouco a gente vai ver o resultado disso gente, agora eu vou mostrar o resultado pra vocês, vamos lá, ai meu deus, olha o tamanho que ficou, gente acabei de lavar minha cabeça, que a gente tinha passado do creme, agora minha mãe vai secar E aí galerinha, gostaram do novo visual da Mirella? Se você gostou, não deixa bastante like e um recadinho nos comentários e até o próximo vídeo! Tchau!